Olá, eu sou Alex Pechetti, eu sou artista plástico, professor, e vou mostrar um pouco do trabalho. Fiquei muito feliz pelo prêmio, pelo diploma do David Studer. E vou mostrar um pouquinho do que eu faço. Bom, aqui são trabalhos que eu boto na rua, tem algumas fotos deles aqui. São azulejos com frases da Constituição Brasileira que eu espalho nas ruas do Rio de Janeiro. Então é um trabalho de intervenção urbana que eu realizo em vários locais. E também tem um canal no Youtube onde falo sobre arte. Então são vários temas e estou sempre alimentando aqui o canal porque é uma forma também de eu me colocar assim próximo desses temas e falar de arte. É uma coisa que eu gosto muito, eu sou doutorando em artes na UERJ. E também dou aula em uma escola pública estadual aqui de Niterói. E aqui tem alguns livros meus, alguns livros que são livros de arte, alguns com trabalhos de arte. E alguns outros são... Bom, esse aqui é minha dissertação de mestrado sobre os efeitos da Copa das Olimpíadas em uma visão de artistas e vários outros livros. Alguns pela Editora Circuito, alguns feitos de forma independente. São esses aqui. Bom, sobre vários assuntos diferentes, né? Contos, etc. E tem aqui também alguns trabalhos expostos aqui nesse local onde eu trabalho. Aqui em cima tem alguns vasos que são referências a vasos árticos, gregos, antigos. Mas eu coloquei pessoas, dançarinos do Passinho, né? Passinho Carioca aqui. Tem também aqui nesse espaço algumas releituras que eu fiz na época da Copa. Uma releitura do Grito, do Munch. E uma releitura do Goya, botando aquele espaço da Copa das Olimpíadas. Tem algum... Eu vou... Pra finalizar aqui, eu tenho alguns trabalhos em papel, vou mostrar alguns aqui. Por exemplo, esse daqui. Exaltando a figura do Paulo Freire, né? Mais pelo Freire, menos fake news. Vou mostrar mais os outros aqui. Rapidamente. E... Esse daqui, por exemplo. Sobre o Capanela. E um último aqui. É... Sobre... Mariela. Então, são esses alguns trabalhos que eu faço. E... Estou muito feliz que você fez isso de novo. Tchau. 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 Tchau.